Olá, as divergências entre países desenvolvidos e emergentes atrapalharam o acordo para conter o aquecimento global. A COP20, encontro da ONU sobre alterações climáticas realizadas no Peru, parece empurrar a decisão final de um tratado para a reunião do ano que vem. O impasse sobre a redução das emissões de carbono pelos países ricos continuou além do tempo previsto para finalizar o rascunho de um futuro novo acordo. O ministro do Meio Ambiente do Peru, Manuel Pulgar Vidal, que presidiu a conferência, pediu flexibilidade aos governos com um texto que ainda não é perfeito, mas reflete o senso comum entre mais de 190 países que participam do encontro. O novo acordo obriga os países a agir contra o aumento da temperatura no planeta, mas um texto final só deverá ser assinado na reunião de Paris, marcada para dezembro do ano que vem. E a partir de 2020, esse acordo deve substituir o protocolo de Kyoto, que tem como objetivo conter o aumento da temperatura do planeta.